A nova estimativa da Receita do Fundeb foi publicada na sexta-feira, dia 27 de novembro, por meio da Portaria Interministerial 3 de 2022 dos Ministérios da Educação e da Economia, de 25 de novembro de 2020. A portaria estabelece o valor mínimo nacional por aluno ano em R$ 3.349,56 para 2020, conforme previsto nas portarias interministeriais 2 e 4 deste ano. A nova estimativa reflete a queda da arrecadação dos principais impostos que compõem o Fundeb, causada pela pandemia da Covid-19. Para conferir os valores da Receita do Fundeb reestimada para 2020 por Estado e outras informações, acesse portal amm.org.br.